Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Horte da Guerra O nosso vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise desse caramuça recente entre a Índia e o Paquistão Mas antes de começar eu quero mostrar para vocês uma capa da revista Newsweek De alguns anos atrás que me chamou bastante atenção nas bancas de jornal Vamos dar uma olhadinha nela porque ela serve como uma introdução muito boa ao que nós vamos falar hoje nesse vídeo Quero lembrar antes de tudo que essa é a primeira das análises que nós vamos fazer O blog do Velho General deve estar lançando alguns artigos Eu vou fazer uma live sábado Em princípio o assunto vai ser Paquistão se a Venezuela não evoluir Quero fazer uma live sábado e tratar desse assunto Mas deve sair mais vídeos aqui no canal Vamos dar uma olhada nessa capa da Newsweek Gente, essa capa da Newsweek é de 2007 Então eles dizem o seguinte em inglês O país mais perigoso do mundo não é o Iraque, é o Paquistão Por que isso? Por várias razões Primeiro porque o Paquistão tem a bomba nuclear Eles tem problemas de superpopulação O Paquistão é um dos países mais populosos do mundo No sentido de concentração de pessoas por quilômetro quadrado Problemas de tráfico de drogas O problema do Baluquistão também Que é uma província que quer se separar do Paquistão As áreas tribais Os militares tem muito poder e bastante influência Isso não é bom para a sociedade, não é bom para a economia Tem problema também de falta de água E lógico esse problema da Cachemira Eu lembro que o Osama Bin Laden estava escondido no Paquistão Quando essa revista saiu eles não sabiam disso Mas os analistas militares ocidentais sabem que o Paquistão é complicado Por que? Um país que tem todos esses problemas aí de divisão, de sectarismo, etc Nada impede que um radical chegue ao poder E o país tem mais de 100 bombas nucleares E volta e meia acontece problemas com a Índia E também eu lembro que o Paquistão é decisivo para a paz no Afeganistão E por aí vai Então é realmente muito complicado tudo o que acontece ali naquela região Nós não vamos conseguir tratar de todo o assunto sem uma análise aprofundada Serão diversos vídeos Eu já fiz vídeo aqui falando de como o Paquistão conseguiu a bomba nuclear deles Repassou muita coisa para a Coreia do Norte E provavelmente repassou alguma coisa para o Irã Então vocês veem gente que ali a situação realmente tem que ser tratada com bastante delicadeza Com bastante distanciamento Tem que ser muito bem analisada Antes de se emitir qualquer parecer Vamos falar agora do problema da Cachimira Esse problema começa em 1947 com a independência das colônias britânicas A Cachimira é essa região aqui Vocês veem que ela está achurada em verde e em laranja Porque é disputada pelo Paquistão e pela Índia Não se conseguiu chegar a um acordo Quando houve a partilha dessa região do Império Britânico e a independência dos estados Bom, por conta dessa disputa territorial Índia e Paquistão já foram à guerra quatro vezes Fora os conflitos menores Então, 1947, 1965, 1971 e 1999 Algumas o Paquistão levou a melhor Outras a Índia se sobressaiu Os dois países são armados até os dentes E é uma coisa interessante vocês olharem É o seguinte gente Uma boa parte da população desses dois países vive numa condição miserável Extremamente miserável Mas são potências nucleares Então isso fica em direção para muita gente que fala Precisa ter isso, precisa ter bomba atômica Precisa ter isso, precisa ter aquilo Tudo bem Só que você vai pagar um preço Teve um político paquistanês que ele falou o seguinte Que o Paquistão vai comer grama, mas vai ter sua bomba nuclear Eles conseguiram em 1998 Só que a pergunta que fica é o seguinte Todos esses gastos, você arruinar a vida da população Só que um pedaço de terra que é mínimo É uma região montanhosa Então é preciso se pensar A gente tem que começar a olhar Ver até que ponto que isso vale a pena Eles têm um gasto militar monstruoso São forças armadas enormes Eu tive oportunidade diversas vezes de conhecer militares paquistaneses Indiano, nunca tive contato E eles realmente têm essa preocupação aí Com o preparo Eles estão sempre Já fizeram muitos negócios aqui no Brasil Enviavam observadores aqui Na Laad Agora em abril vocês devem encontrar muita gente dos dois países ali Eles têm uma preocupação muito grande Com forças militares Mas é a pergunta que nós fazemos Qual é o custo Bom gente, está aí a Cachemira Para quem queria ver Eu vou mostrar primeiro o mapa Depois eu vou mostrar a parte de relevo Então vocês veem aqui Essa aqui é a região Jamu e Cachemira Aqui vocês tem a Índia Aqui o Tibete Mais para cá a China O Tajikistão Que é uma república ex-União Soviética O Afeganistão e o Paquistão É uma região realmente bastante turbulenta E vocês veem que é uma região bastante montanhosa Dá para ver aqui Eu dei uma ampliada agora Vocês veem que ela é bastante O relevo é bastante acidentado Vamos dar uma olhada agora Numa visão em satélite Dessa região aí Aí vocês estão vendo A visão em satélite Tá ok Pena que não aparece muito aí As linhas de fronteira Mas dá para perceber Tá Que é uma altitude Bastante elevada Isso implica em muita coisa Tá gente Para as operações militares Quando você tem Grandes altitudes Você perde performance Em helicópteros Aí você tem que ter preocupação Com a aclimatação da tropa Tá Muita coisa muda realmente Não é uma região Assim muito aprazível Para se fazer uma guerra Se é que existe região aprazível Para se fazer guerras Agora vamos resumir a ópera Do que aconteceu esses dias Existe um grupo Chamado Jaish-e-Mohamed Exército de Maomé Cuja bandeira vocês estão vendo Aqui no nosso vídeo Que atacou Um comboio de soldados Da Índia Fez um ataque suicida E matou 40 militares E a Índia retaliou Atacando Supostos centros de treinamento Desses grupos No Paquistão Houve escaramuças ali Tem aviões derrubados E um piloto da Índia capturado Nós vamos fazer mais vídeos Falando disso Não vou entrar em detalhes Nesse aqui Senão vai ficar muito grande Pessoal E também o pessoal Do velho general E do GBN Vai dar mais uma clareada nisso Mas eu volto com vídeos Detalhando esses ataques aéreos Bom pessoal Já que o assunto é Paquistão Livro não poderia ser outro A não ser o não há dia fácil Esse livro Que é escrito por um CEO O Mark Owen Ele trata da caçada E morte do Osama Bin Laden Que estava no Paquistão Então vocês veem uma coisa Dificilmente o governo do Paquistão Não saberia que o Osama Estava por ali Então vocês começam a observar Que aquela região Ela tem uma dubiedade Muito grande Os americanos entraram lá Se avisar o governo paquistanês Enfim É uma região Que precisa ser bastante estudada E eu achei esse livro Excelente para vocês Terem uma ideia Da complexidade De todo esse assunto Paquistão Índia Terrorismo Vale a pena Dar uma olhadinha Está na nossa lista De desejos Do canal Arte da Guerra Bom pessoal Essa foi a nossa primeira análise Na segunda Agora nas próximas Eu vou fazer uma análise Do conflito em si Como é que foi Quais aeronaves que empregaram Alguns resultados Etc E o pessoal do Velho General E do GBN Está trabalhando nisso também Eles vão fazer Vão complementar os vídeos Então vocês dão uma olhada Aqui Depois vão lá Deem uma olhada A gente vai fazer podcast Vamos atualizar vocês aí Só que eu preciso fazer Um comentário aqui Tá pessoal É Só coloca como se fosse Terceira Guerra Mundial É precoce Para dizer isso daí Porque é o que eu falei Já foram a guerra quatro vezes Tiveram N Escaramuças aí Eu coloquei um vídeo Ali na comunidade Para mostrar Como é que é a linha de fronteira Troca de guardas Ali O teatro todo Que existe Enfim Tem a tendência A ser mais do mesmo É precoce Para dizer isso Tá Mas pode ser Que isso seja Mais do mesmo É muito cedo Para dizer qualquer coisa Se o canal não gosta De fazer alarde Então aguardo vocês aqui Sábado Dia 20 Dia 2 Agora Dia 2 de março Nós vamos ter a primeira live Do mês Eu vou falar Em princípio Desse conflito aí A gente vai adiantar Aguardo vocês Dezoito horas Horário de Brasília Quero ver se eu faço Mais um vídeo hoje Se eu não conseguir Nós estamos voltando amanhã Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil Pessoal Até mais Tchau 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 Tchau